Mas, Rafa, e aquelas pessoas que abandonam livros, como que elas vão fazer pra ler todos esses livros que você vai indicar aqui pra gente hoje? O que que a gente faz? Essa é a pergunta que muita gente tá fazendo ali, né? Pô, tô louco pra o Rafael me indicar os livros ali, mas eu tenho certeza que eu vou abandonar como eu já fiz outras vezes. O que eu costumo dizer pro pessoal é o seguinte, não existe livro abandonado, existe livro mal escolhido. Ou seja, quando você escolhe um livro que não tem a ver com o que você precisa aprender, por exemplo, Existe uma grande chance de você não ler esse livro. E isso é uma parada científica, né? Tem grandes autores hoje, que inclusive tem um livro aqui que é sobre ele, escrito por ele, mas que falam da andragogia, que é como a maneira, né? Como que é a maneira que os adultos aprendem. E o que faz os adultos aprenderem, e a maioria das pessoas que acompanham o conteúdo aqui são pessoas que tem mais de 18, 20 anos, então eu vou considerar que todo mundo é adulto aqui, então esse estudo é sobre você. O que acontece? Quando o adulto, ele lida, ele se depara com uma parada que ele vai aprender, no qual ele não vê serventia, não vê contexto com a vida dele, ele desencana. Então muitos livros que as pessoas abandonam, é porque elas não veem serventia naquele livro. Aquele efeito Bhaskara, né? Você tá no colégio ali, você começa ali a fazer a forma de Bhaskara, e você fala, pra que eu vou usar isso na minha vida? Pra que eu preciso saber as capitais de todos os estados do Brasil? O ano que ocorreu, a abolição, não tem pra que você saber tudo isso. O que acontece na escola? A gente fica desmotivado, a gente não quer ir pra aula, a gente acha um porre, a gente fala, nossa, eu nunca vou aplicar isso. Mas a gente precisa, né? A gente precisa. A pessoa vira adulta, ela não precisa mais disso. Precisa mais. A não ser que ela comece a entender o seguinte, olha, tem algumas habilidades aqui básicas, que eu não estou sabendo conduzir na minha vida, sei lá, finanças, produtividade, gestão de tempo. E se ela não se cobrar, ela não vai ler nada. Só que ao contrário da escola, hoje você pode escolher o que você quer aprender. Não tem que ter um professor ali ditando, ó, hoje você vai aprender isso. E a humanidade aprendeu desse jeito, e até hoje é assim, né? O ser humano, ele não se considera autodidata, porque nunca precisou ser. Ele sempre teve alguém instruindo ele. Então a dica que eu dou é, quando você escolhe o livro correto, você está entendendo e estudando algo que tem a ver com o texto, que tem contexto com você. Então o livro deixa de ser o livro Efeito Báscara e torna ali um livro que você vê sentido no seu dia a dia. Você se anima a aprender, porque você se motiva. Pô, você está aprendendo algo, você que está aí e quer se comunicar melhor, por exemplo. Você começa a ler o livro sobre comunicação. Pô, você começa a ter vários insights que você pode aplicar no seu dia a dia. E quando você aplica uma coisinha no seu dia a dia, você se motiva mais a continuar lendo. E vai criando uma seguinte questão. Pô, eu consigo ser autodidata. E quando você se depara com isso, você se motiva a ler mais. Agora, se você escolher um livro que não tem nada a ver com você, que eu vejo acontecer muito, principalmente no meu Instagram, Rafa, me indica um livro aí para eu ficar mais inteligente. Cara, é um tema assim meio, tipo, supérfluo, né? Tipo, vai ficar mais inteligente, cara. Você vai ter motivação para ler para ficar inteligente? Ou você vai ter mais motivação para ler para entender uma parada que está acabando com a sua vida aí? Pô, você está sem grana, você precisa juntar dinheiro, investir. Aí você começa a ler um livro que explica por que você faz isso. Que explica como você pode fazer para sair dessa situação. Então, é você ir no médico e ele te indicar o remédio. Então, quando você começa a tratar o livro como remédio, como escolha certa para se fazer, e existem várias técnicas para isso. Uma das coisas que eu explico no leitor faixa preta é a teca pedra no sapato. Não quero trazer muito aqui para ficar muito longo esse raciocínio. Mas, quando você começa a fazer esse autoconhecimento, você deixa de abandonar livros. Então, se você que está aí quer se desenvolver profissionalmente, dificilmente você vai abandonar algum livro aqui. Obviamente, tem algumas técnicas, alguns métodos que você pode utilizar para isso. Mas, só de você escolher o livro ideal, já é um passo gigantesco para você terminar aquele livro. Quero até fazer um comentário aqui, né? Que você falou da andragogia, né? Dos estudos para adultos, né? E você comentou que na escola, a gente era obrigado a aprender determinados assuntos, né? E eu imagino que muitas pessoas, assim como eu, passaram por isso. Na escola, a gente foi obrigada a ler vários livros, até para fazer o vestibular. Então, eram vários livros por ano, principalmente quando a gente está chegando ali no finalzinho, né? E eu odiava. Eu odiava ler, porque eu achava um porro em todos esses livros. Eu tinha colegas que gostavam, né? Tem gosto para tudo, né, gente? E eu não era dessas pessoas. Eu lia por obrigação. Eu até ficava postergando. E aí ia chegar o dia da prova. Tinha livro que depois eu tinha que ler. Em quatro dias, aí eu ia devorando. Pensa se aquilo dava certo, né? Não dava. Mas porque eu ia deixando para depois. E isso acabou trazendo essa herança para a minha vida. Porque depois de adulta, pergunta se eu me interessava, antes de te conhecer, né? Porque você me influenciou muito, né? Em ler qualquer livro. Nem aqueles bestsellers que muita gente se interessa, né? Eu tinha esse trauma que para mim o livro era um porro. Então, não me interessava, sabe? E depois que eu te conheci, né? Aprendi a escolher um livro para mim. Não o que os outros falam. Não porque o que a escola falava. Hoje em dia eu devoro os livros. Eu aplico na minha vida e eu amo. Não qualquer livro, mas os livros que são feitos para mim. Isso mudou tudo. Tem gente que pode ter, enfim, essa bagagem também, né? Da infância. Total. E a gente pode mudar. Dá para mudar, assim, como todos... Por exemplo, você pega o Segredos da Mente Mironária, né? Ele fala como que faz para você mudar os seus hábitos financeiros. Você precisa receber informações de pessoas que têm bons hábitos financeiros e entender o porquê que você tem esses maus hábitos. Então, tem um exemplo lá da mulher que gasta muito. Por quê? Justamente a mulher do autor até, ela gasta muito porque na infância ela via a mãe dela gastar. Então, ela cresceu com essa programação. Então, o que você passou lá atrás está totalmente ligado com o que você faz hoje. Então, o que você tem que fazer? Pô, quando eu falo da galera ter um grupo de estudo, um clube do livro, que tem até um pouco do que eu falei anteriormente. Quando você está no clube do livro, você tem uma obrigação para ler um livro até tal data. Então, assim, isso te motiva. Você fala, pô, tem uma data. Se eu perder essa data aí, eu perco o encontro, já era. Vai ser outro livro. Vou ter que correr atrás desse outro livro. Eu não quero que aconteça. Então, isso também ajuda. Mas o principal de você fazer parte de uma tribo de pessoas, por isso chama tribo de tribo, porque realmente é uma tribo que as pessoas se ajudam para ir para o mesmo objetivo. Então, por exemplo, você começou a ler mais porque você mora comigo. Você está um dia inteiro ali vendo eu ler, eu fazendo conteúdo de livro, está agora aqui no podcast. Total. Agora, a pessoa que está em casa, às vezes, não tem isso. Ela simplesmente mora com um monte de gente que não lê e é grande a chance disso acontecer, porque eu acho que 8% da população lê. Ou seja, a cada 100 pessoas que está vendo aqui, 8 talvez vão morar em uma casa ali que alguém leia. E essa estatística também, não sei até quando ela é real. Só sei o seguinte, que eu vejo meus amigos, por exemplo, pessoas que eu convivi, convivo até hoje, cara, grande parte não gosta de ler. E é por esse motivo. Porque na escola isso era um porre. O cara tinha que ler um baita livro chato, os Lusíadas, o Curtiço, a Dom Casmurro, o Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Cara, você vai aplicar isso aonde? Você tem que aprender sobre gestão de tempo, estudar biografia, ver o que as pessoas de sucesso fizeram, o que as pessoas de sucesso erraram e aprenderam com aqueles erros. E não simplesmente ficar nessa... Por ego, muitas vezes é ego também. Essas pessoas que querem ler livros diferentes, difíceis, que a gente lê no colégio, muitas vezes é por questão de ego. Mas eu digo assim, se você... Quem nunca pensou? Ai, quero ler Crime e Castigo. Pra quê? Pois é. Assim, é legal? Só fala bonito. Só, cara, você vai ler esse livro, provavelmente você não vai entender muita coisa. Segundo, você tem que fazer uma baita leitura contextual antes, pra entender por que que o Dostoiévski escreveu esse livro, que época que era, quem que eram os personagens. Você acha que a pessoa que tá vendo a gente aqui, a grande maioria, não vou generalizar todo mundo, mas você acha que alguma pessoa que tá aqui vai se empenhar tanto? Sendo que, pô, ela pode pegar um livro ali que é menor, que vai remediar um ponto ali principal na vida dela. Então, assim, não é que você não deve ler Dostoiévski, mas eu acho assim, você primeiro tem que arrumar as ferramentas ali pra você consertar algumas coisas na sua vida. não vai fazer você ser promovido ler Dostoiévski, não vai fazer você ganhar mais dinheiro ler Dostoiévski, a sua falta de foco, concentração, não vai melhorar a lenda Dostoiévski. Então, primeiro você ajusta isso, depois você começa a ler Dostoiévski, ler o Hobbit, tem gente agora que, ah, eu vou ler o Hobbit e no Senhor dos Anéis, lá no Hobbit, existem maneiras de como o Hobbit age ali, de você trazer isso pra sua vida. Cara, você acha que a pessoa vai ter, só se a pessoa gostar muito do Senhor dos Anéis, né, mas a maioria não gosta do Senhor dos Anéis, a maioria não conhece, às vezes, baita obra eu gosto, mas a maioria não. Então, às vezes, querem romantizar uma parada que não tem muito o que romantizar, é aprender disciplina básica que você não aprendeu no colégio, foco, gestão de tempo, etc.